Pessoal boa noite Mais uma aula Um assunto bem tranquilo Esse assunto que sempre aparece nas provas Nós vamos Falar teoria E depois vamos resolver algumas questões de concurso Para que nós possamos acertar Qualquer questão envolvendo concordância nominal na prova Então vamos lá Concordância nominal é um assunto que sempre aparece nos editais Então você tem que aprender esse assunto Porque sempre está no edital Qualquer edital de concurso que você for analisar estará lá Concordância verbal e concordância nominal Certo? Então vamos ver que a concordância nominal O que é isso? Concordância nominal O artigo Numeral Pronome E adjetivo Essas quatro classes de palavras aqui Devem Devem concordar Com o substantivo A que se referem Então Então Artigo Numeral Pronome E adjetivo Devem concordar Concordar como, Cristiano? Concordar Em Número E em Gênero Número Número quer dizer o que mesmo? Plural Ou Singular E gênero Quer dizer o que? Masculino Ou Feminino Então Essas quatro classes de palavras aí Devem Devem concordar Com o substantivo A que se referem Um exemplo bem simplório aqui Os meus dois melhores amigos chegaram Aqui eu tenho substantivo que é amigos, não é? Como é que eu sei que amigos é um substantivo? Aquele macete nós já aprendemos Tudo que eu possa ver, sentir, tocar ou imaginar Eu posso ver alguma coisa chamada amigo? Posso Então a palavra amigo é um substantivo Então Os Os é o que mesmo? Artigo Meus é o que? Aham Pronome Dois Numeral Melhores Adjetivo Essas quatro classes de palavras aqui Se referem a quem? Ao substantivo Então Essas quatro classes de palavras aqui Tem que concordar com esse substantivo O meu substantivo está no plural Está no Está com o gênero o que? Masculino Então Todos aqui devem estar no plural E também E também Gênero Masculino Tranquilo? A concordância Do artigo Com o substantivo Com o substantivo É muito simplória Não vai aparecer na prova de vocês Porque ninguém em sã consciência Deixaria isso aqui no singular Ou eles que colocaram isso aqui no feminino A concordância do pronome com o substantivo Muito simplória também Também não vai aparecer na prova de vocês A concordância do numeral com o substantivo Também é muito simplória Ninguém em sã consciência Colocaria outra coisa no singular aqui Não é isso? É muito simples Não aparece no concurso A concordância que vai aparecer no concurso de vocês É a concordância Do Adjetivo Com o Substantivo Essa concordância aí É aquela que aparece na prova Por que, professor? Porque o adjetivo Ele sempre vai concordar com o substantivo Certo? Acabei de falar Só que tem um outro camarada Chamado o que? A De verbo Essas duas classes de palavras aqui Elas são parecidas O adverbo não concorda com ninguém Fica sempre invariável O adjetivo concorda com o substantivo Como essas duas classes aqui são parecidas Gera uma confusão na hora da concordância Porque se for adverbo tem que ficar no singular Se for adjetivo tem que ficar no plural Como as duas são parecidas Gera o que? Uma confusão E aí que o examinador quer pegar os candidatos Se o candidato sabe o que é um adjetivo Se ele sabe o que é um adverbo Se ele sabe se pode flexionar Ou não Bacana? Então é por isso que essa concordância aqui É a mais cobrada É a mais cobrada Só que existem alguns casos especiais de concordância Nominal Só com o adjetivo substantivo Nós temos que aprender Depois nós vamos falar Da outras concordâncias Olha só Se eu tenho um só adjetivo Um só adjetivo E esse adjetivo aqui Ele caracteriza Dois ou mais substantivos Pode ter dois Pode ter três Não tem problema Um adjetivo caracterizando Dois ou mais substantivos Concordância bem simples O adjetivo é concordar Com o substantivo mais próximo Essa é a regra Bela, mulher e homem Bela aqui Concordou com o substantivo mais próximo Feminino, feminino Singular, singular Se fosse plural Belas, mulheres e homem Ampla sala e quarto Concordou com o substantivo mais próximo Lindo carro E apartamento Concordou com o substantivo mais próximo Não quer dizer Porque concordou com o mais próximo Que está Por exemplo Nesse caso aqui Que está caracterizando Só o primeiro Negativo Está caracterizando os dois Aqui os dois são belos Aqui os dois são amplos Aqui os dois são lindos Esse adjetivo aqui Está caracterizando os dois Só que a concordância é feita Com aquele mais próximo Regrinha mamão com açúcar Ninguém tem dúvida Um só adjetivo Caracterizando dois ou mais substantivos Vai concordar com o substantivo mais próximo Regrinha fácil Agora se eu mudo essa ordem aqui Os meus dois substantivos aparecem primeiro E depois aparecem Pode ser dois, pode ser três, pode ser quatro Não tem problema Aparece primeiro os dois ou mais substantivos Depois o adjetivo Se eu mudo a ordem Igual aconteceu aqui A gente está primeiro O que acontece? Aqui já aparece na prova do concurso Aqui há duas possibilidades de concordância A primeira concordância é essa aqui Que concorda com o mais próximo Segui chamado como concorda com o mais próximo Como aconteceu aqui Como aconteceu aqui Concordância atrativa Para quem gosta de anotar Concordância atrativa Concordância atrativa Ou concorda com os dois ao mesmo tempo Quando aparece depois assim Isso é chamado de concordância gramatical Quando ele concorda com os dois ao mesmo tempo Como é que vai ficar a concordância? Essa é a regra Olha só Plural E vai prevalecer o gênero Masculino Masculino Bacana? Ou concorda com o mais próximo Ou concorda com os dois ao mesmo tempo E aí vai ficar no plural E aí vai ficar no plural E vai prevalecer o gênero masculino Olha aqui Homem substantivo Mulher substantivo O adjetivo apareceu depois Homem e mulher Bela Concordou com o mais próximo Se eu quiser Eu posso concordar com os dois ao mesmo tempo Como é que vai ficar? Homem e mulher Belos Concordou com os dois ao mesmo tempo Ficou no plural E ficou com o gênero masculino Quarto e sala arrumada Quarto é substantivo Sala outro substantivo Quarto e sala arrumada Concordou com o mais próximo Quarto e sala arrumados Concordou com os dois ao mesmo tempo E prevaleceu o gênero masculino Quarto e sala arrumada Ou então Quarto e sala arrumados A regra é a mesma Ou concorda com o mais próximo Se fosse assim Quarto e sala arrumada Ou então Quarto e sala arrumados Beleza? A regra é a mesma Ou concorda com o mais próximo Ou concorda com os dois ao mesmo tempo E prevalece o gênero masculino Essa regra aqui aparece com mais frequência nas provas Conflito e guerra crônica Conflito Substantivo Guerra Outro substantivo Qual foi a concordância que eu fiz aqui? A concordância gramatical ou atrativa? A atrativa Concordou com o mais próximo Aqui embaixo A concordou com os dois ao mesmo tempo Não foi? E prevaleceu o que? O gênero masculino? Hã? Aqui embaixo está Errado Coloquei de propósito Errado Prevaleceu o gênero feminino Tá vendo aqui? É assim que cai na prova Ele coloca Guerra Conflito e guerra Crônicas Tá vendo aqui? Errado Estilo de pegadinha que eles fazem na prova Então Primeira regra Adjetivo Seguir de dois ou mais substantivos Concorda com o mais próximo Substantivo, substantivo, substantivo Quantos substantivos forem? Mais o adjetivo Duas concordâncias possíveis Concorda com o mais próximo Ou concorda com os dois ao mesmo tempo Vai ficar no plural E vai prevalecer o gênero o que? Masculino E aí estão os exemplos Bacana? Regrinhas tranquilas Que podem aparecer na nossa prova Estamos falando aqui na teoria Daqui a pouco a gente vai ver como é que cai na prova A gente vai resolver algumas questões de prova E quando muda aqui o esquema agora? Eu tenho um só substantivo E agora eu tenho dois ou mais adjetivos Um só substantivo Seguir de dois ou mais adjetivos Aqui eu coloquei três Poderia ser quatro, cinco Não tem problema Regrinha mais fácil do que as outras ainda Funciona o seguinte Qual é o substantivo aqui? Ele fala a língua inglesa, a francesa e a portuguesa Qual é o substantivo? Língua Então o meu substantivo aqui é língua O meu substantivo está no plural ou está no singular? O substantivo está no singular Quando isso acontece Um substantivo e seguir dois ou mais adjetivos Quando esse substantivo aqui está no singular É bem simples a concordância O detalhe aqui é o seguinte Deve-se colocar artigo a partir do segundo adjetivo Está vendo? Ele fala a língua inglesa, a francesa e a portuguesa Essa é a regra É só esse detalhe que tem Substantivo no singular Coloca-se artigo a partir do segundo adjetivo No exemplo de baixo O meu substantivo agora O meu substantivo Está como? No plural Quando o substantivo está no plural Não se coloca artigo nos adjetivos Ele fala as línguas inglesa, francesa e portuguesa Sem colocar artigo Substantivo no singular Artigo a partir do segundo adjetivo Substantivo no plural Não se coloca artigo nos adjetivos Fácil, simples Você não pode errar isso na prova Só digo Na idade média A igreja A igreja A igreja A igreja aqui com letra maiúscula, né? Detinha Os poderes Melhor Detinha O poder Político E Religioso Na idade média A igreja detinha o poder político E religioso Mais ou menos assim que aparece na prova Pergunto para vocês Certo ou errado No que se refere a concordância nominal? Certo ou errado? Tem a ver com a última regra que nós acabamos de falar Olha só Muito bem Qual é o substantivo aqui? Poder Poder é o meu Substantivo Político é a característica do poder, não é? Religioso Outra característica do poder Dois adjetivos Essa é a regra aqui Substantivo Está seguido de dois adjetivos Aqui, no caso ali, dois O meu substantivo Está no plural Ou no singular? Singular Como é que eu tenho que fazer Quando o meu substantivo Está no singular? Coloca artigo No segundo Após A partir do segundo Adjetivo Então está errado Por quê? Na Idade Média A igreja detinha o poder político E O religioso Está vendo aí? Só porque faltou um O Estava errado Mas aqui, se eu pudesse Se eu quisesse Eu poderia colocar diferente Detinha Os poderes Os poderes Político E Religioso Tivesse colocado assim Também estaria correto Porque nesse Aqui embaixo Poderes Estava no plural Quando o substantivo Está no plural Aí não precisa Colocar artigo A partir do segundo Adjetivo Certo? Tivesse tudo no plural Na Idade Média A igreja detinha Os poderes Políticos E Religiosos Tranquilo Sem problema O detalhe ali É o substantivo Se ele estiver no plural Não se coloca artigo Nos adjetivos Se estiver no singular Deve-se colocar artigo A partir do Segundo adjetivo Maravilha Alguma pergunta? Não Agora Esses casos que eu falei aqui Agora Esses três casos aqui Só envolve Adjetivo E Substantivo Bem simples Vamos entrar aqui agora Em outros casos Que aparece com bastante frequência Na prova Número 4 agora Olha só Regra número 4 Vocês já ouviram falar Na expressão Anexo Sim Todos já ouviram falar Na expressão Anexo A palavra Anexo É adjetivo E o adjetivo Deve concordar Com o substantivo Certo? Vamos lá Se eu digo assim Os documentos Seguem Pontinhos As Fichas Os documentos Seguem Pontinho As fichas Aí eu vou perguntar Para vocês A regra é clara Anexo Deve concordar Com o que? Com o Substantivo Esse substantivo Ele pode aparecer Antes ou depois Não tem problema Agora eu pergunto Para vocês Os documentos Seguem Anexo As fichas Seguem Anexas As fichas O que vocês acham? Porque A palavra Anexo Concorda com o Substantivo Só que aqui Nós temos um problema Apareceu quantos Substantivos aqui Em? Dois Não é? Apareceu aqui Documentos E apareceram Aqui apareceu O que também? Fichas Tem dois Substantivos Um Dois A pergunta é Com qual Substantivo A palavra Anexo Vai concordar? Com o que apareceu Primeiro Com o que apareceu Depois A regra diz o seguinte Vai concordar Com o Substantivo Vai concordar Com o que está sendo Anexado Quem é que está sendo Anexado Aqui? É os documentos Ou é as fichas? Documentos Então os documentos Que está sendo Anexado Não é isso? Os documentos Seguem o que? Anexos Entendeu? Porque a dúvida É essa Com qual Substantivo Que eu vou concordar? Examinador Ele é malandro Ele coloca um No masculino E outro feminino Às vezes colocou no plural E outro no singular Para você errar Olha só A fotografia A fotografia A fotografia Segue Anexa Ao documento Ao documento Olha lá A fotografia Segue anexa Ao documento Quem é que está Sendo anexado Aqui agora? A fotografia Ou é o documento? Fotografia Então vai concordar com Fotografia As As Guias Estão Estão Pontinhos O O Exame De corpo De Delito As guias Estão Pontinhos Nossa A letra ficou horrível Que isso Vamos melhorar Isso aqui Vou ter que escrever Tudo de novo As guias É isso mesmo As guias As guias As guias Estão Pontinhos O Exame Exame De corpo De Delito E aí? Letra A Anexa Letra B Letra B Letra B Anexas Letra C Anexo Letra D Anexos E aí As guias As guias As guias estão Anexos 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 O Exame O Exame O Exame O Exame de Corpo De Delito Bacana? Então essa Essa é a regra Cuidado com esse assunto Porque Sempre aparece Nas provas De concurso Sempre 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 Cristiano Se tiver só um substantivo Só um substantivo Sorte minha Na prova Porque eu não tenho condições De errar É isso? Se tiver só um substantivo Vai concordar com o substantivo Agora tem que tomar cuidado Com isso aqui Tem que tomar cuidado Com isso aqui Com a expressão Em anexo Preposição Mais a palavra anexo Em anexo Essa expressão aí É uma locução Isso aqui Em anexo É locução Todas as locuções Né? São invariáveis Exceto As locuções Verbais Então isso aqui É uma locução Invariável É uma locução Invariável Que é que significa Locução invariável Quer dizer que não se Flexiona Em anexo Não posso Colocar no plural Não posso Colocar no masculino Ou tirado masculino Ou colocar no feminino Jamais Em anexo É uma locução Invariável Por exemplo Por exemplo Os documentos Os documentos Os documentos Seguem Em anexo As fichas As fichas As fichas Onde eu puder utilizar Eu puder utilizar anexo Eu posso colocar em anexo Eu posso colocar em anexo É isso mesmo Onde eu puder colocar anexo Eu posso colocar em anexo Com uma diferença Com uma diferença Em anexo É invariável Eu não posso flexionar Cuidado Porque na prova Você pode esquecer Esse em aqui Se você esquecer Esse em aqui Você vai querer flexionar Esse anexo E aí você vai errar Bacana? Onde couber anexo Cabe em anexo Com uma diferença Em anexo É invariável Poderia colocar aqui As guias estão Em anexo O exame de corpo de delito Está vendo? Poderia colocar aqui Se eu quisesse Em anexo Poderia colocar aqui A fotografia segue Em anexo Ao documento Sem nenhum problema Vou até repetir Essa segunda frase aqui Para ficar no seu caderno A fotografia A fotografia Segue Em anexo Ao documento Em anexo Ao documento Então aí está Vamos lá Mais regras Regrinha número Agora número 5 Regrinha número 5 É o seguinte A palavra Junto Essa palavrinha aqui É adjetivo Adjetivo Concorda Com o substantivo Aqui ninguém vai errar Olha só Os meninos Andam Os meninos Os meninos Estão Juntos Então Junto ali Concordou com Meninos Juntos 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 Pai E filha Permaneceram Permaneceram Então a palavra Junto Junto É o que É o que Substantivo Não A palavra Junto É adjetivo Vai concordar Com o Substantivo Ninguém Ninguém Vai errar Aqui a concordância Da palavra Junto Muito Simplória Muito tranquila O que eu tenho Que tomar cuidado É quando Aparecer Essas seguintes Expressões Aqui Junto 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 Com E junto De Junto A Junto Com E junto De Isso aqui Também É o que Locução In Variável Junto A Junto Com E junto D Não se Flexiona Deve Ficar Invariável As Filhas As Filhas Estão Junto Junto Ao Pai As Filhas Estão Junto Com O Pai As Filhas Estão Junto Do Pai Junto A Junto Com Junto De Não Se Flexiona Junto Ao Pai Junto Com Pai Junto Do Pai Não Se Flexionou Junto A Junto Com E Junto De Dá vontade De colocar Assim As Filhas Estão Juntas Com Pai Dá vontade As Filhas Estão Juntas Do Pai É Aqui É Pegadinha Vamos Tentar Flexionar Aqui Ó Ó Para Porque Parece Muito Com Isso Aqui Mas Junto A Junto Com Junto D Não Se Flexiona Deve Ficar Invariável Regrinha Fácil Também Regrinha Número Seis É É Palavra Só Essa Palavrinha Aqui Nós Temos Que Tomar Cuidado Com Ela Porque Ela Pode Ser Adjetivo E Pode Também Ser Pode Ser Adjetivo Pode Ser Adverbio Se Adjetivo Concorda Com Substantivo Se Adverbio Fica Invariável Ela Vai Ser Adjetivo Quando Tiver O Mesmo Valor De Sozinho E Ela Será Adverbio Quando Tiver O Mesmo Valor Que Somente Então Com O Valor De Sozinho Adjetivo Com Com Valor De Somente É Adverbio Olha só Elas Estudam Elas Estudam Sós Elas Estudam Sozinhas Sozinhas Se é Adjetivo Tem que Concordar Com o Substantivo Elas Estudam Sós Ele Só os rapazes, só os rapazes devem, só os rapazes devem ficar na sala no intervalo. Só os rapazes devem ficar na sala no intervalo. Só os rapazes devem ficar na sala no intervalo. Só com o valor de somente, advérbio. Elas estudam sós, só os rapazes devem ficar na sala no intervalo. O só ali é advérbio. E se eu digo assim, que as portas abrem por si? As portas abrem por si? Sós ou por si só? Vamos lá. As portas abrem somente ou elas abrem sozinhas? Então é adjetivo. Então as portas abrem por si sós. Porque tem valor de quê? Sozinhas. Eu tenho que tomar cuidado também aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Porque a expressão a sós, sem crase, tá? A sós é locução também. E nós já aprendemos que locução todas são o quê? Invariáveis. Então se aparecer a expressão a sós, eu não posso jamais tirar e colocar no singular. Então, Anne sempre fica a sós com o gerente. Olha lá. Anne fica a sós com o gerente. Porque a expressão a sós não se flexiona. Não pode sair daquilo ali. Anne fica a só com o gerente. Errado. Anne sempre fica a sós com o gerente. Alguma pergunta? Só são muitas regrinhas. Teremos que memorizar essas regras. Porque pode aparecer qualquer uma delas na prova. Muito bem. Número agora? Número 6, é isso? 7. Regra número 7, bem tranquila. É a palavra que a banca 6 Grand Rio gosta de utilizar nas provas. A palavra kit. A palavra kit é adjetivo e vai concordar com o substantivo. Só tem isso. Não tem nenhum tipo de exceção. Beleza? Os jovens estão quites com a justiça. A moça está quite com a justiça. E aí? Kit é sempre o quê? Adjetivo. Concorda sempre com o substantivo. Nós estamos o quê? Quites. Então, a palavra kit. É sempre adjetivo. Outro adjetivo aqui. É a palavra mesmo. O que também vai concordar com o substantivo. A palavra mesmo, por incrível que pareça, as bancas amam. Aparece com frequência nas provas. Aparece com frequência nas provas. Olha só. As moças, as moças, as moças, as moças, as moças, mesmas, prepararam, prepararam, prepararam o jantar. Ou então? As moças, as moças, as moças, as moças, as moças, prepararam o jantar. As moças, as moças, as moças mesmas, elas mesmas, ela mesma. Fez o tapete Vendo aí? Aí concordar Com O substantivo A que se refere Então Simples Olha só Olha só pessoal Essa palavrinha aqui que eu falei Que é adjetivo Vai ter uma hora que ela vai ser Advérbio Então olha na regra geral Que ela é adjetivo Mas tem uma hora que ela vai ser adverbo Ela será adverbo Quando aparecer Antes do verbo Então mesmo Apareceu antes do verbo Aí vai ser o que? Vai ser o que? Adverbo Só nesse caso aí Quando aparece antes do verbo Fora isso vai ser adjetivo E mesmo a palavra Adjetivo Flexiona Por exemplo É Desculpa Acabei falando Coloquei errado ali Quando aparece Antes do verbo É adjetivo É igual apareceu lá É adjetivo Acabei colocando errado Tinha colocado aqui Apaguei Quando ela aparecer Depois do verbo Verbo mais a palavra mesmo Aí sim vai ser adverbo Desculpem Tá? Quando aparece antes do verbo São esses exemplos aqui As moças mesmas prepararam Antes do verbo Aqui vai ser Adjetivo Se aparecer depois do verbo Aí vai ser adverbo Olha só Elas Fizeram Mesmo O jantar Tá vendo aí? Agora a palavra mesmo aqui Vai ser Adverbo Raramente aparecer na prova Essa cobrança aí O que eles mais gostam de cobrar É essa concordância aqui Porque as pessoas costumam colocar assim Ela mesmo Ela mesmo fez o tapete Não Ela Mesma É as moças Mesmas Os rapazes Mesmos Bacana? Quando é adverbo Quase não aparece na prova Pode perguntar pra você lá É Onde a palavra mesmo é diferente Aí você vai analisar Que a palavra mesmo Vai ser adverbo Quando aparecer Depois do verbo Perguntas Dúvidas Não Regra número nove São muitas regras Todos anotando Regra número nove É a palavra alerta A palavra alerta Eu tenho que tomar cuidado com ela A palavra alerta A palavra alerta É adverbo E adverbo Não se flexiona Beleza? A palavra alerta É adverbo E adverbo Não se Flexiona Se eu digo Os policiais Os policiais Estão Estão o que, hein? Eles estão alertas Ou eles estão alerta? Os policiais Estão o que? Alerta Adverbo Pegadinha na prova A palavra alerta É adverbo Beleza? Nós Estamos O que? Alerta Pegadinha na prova Parece demais Que é um adjetivo Se você Não souber da regrinha Especial Você fala É a característica Dos policiais Tá? A expressão alerta Ela tem o mesmo valor De que isso aqui, ó É em alerta Entendeu? Por isso que ela é adverbo Por isso que ela não se flexiona Os policiais Estão alerta Nós estamos Alerta Beleza? Perguntas Regrinha Número 10 Regrinha Número 10 Regra Número 10 A expressão Tal qual Tal qual Tal qual É adjetivo Concorda com substantivos Só que funciona assim O tal concorda com o primeiro substantivo E o tal concorda com o segundo É sempre assim Olha só O filho É Tal Tal Qual O pai O filho é tal qual o pai O tal aqui concordou com o filho E o qual E o qual aqui concordou com o pai Não, ele não vai se flexionar Não tem como colocar no masculino não, ó O tal vai concordar com o primeiro substantivo E o qual com o segundo, ó Filho tal Pai Qual Tá vendo? Se tivesse no plural Como é que seria? Os filhos O que? São Tais Qual O pai Certo? Agora se o pai aqui fosse no plural Como é que ficaria? Os filhos São Tais Quais Os pais Hã? Isso Isso Beleza? Essa é a concordância Ou então Poderia colocar O filho É tal Quais Os pais Tranquilo Tranquilo Bem Tranquilo Tranquilo Essa é a concordância Beleza? Perguntas Dúvidas? Dúvidas? Claro que não, né? Bem simplório Número 11 Número 11 Essa número 11 Aqui Também é muito Cobrada Cuidado com essa expressão Aqui, ó O Mais Possível Se aparecer Essa expressão Aqui, ó O Mais Possível Isso aqui Não se Flexiona Tá? O Mais Possível É Invariável Tá? O Mais Possível É Invariável Não se Flexiona Por exemplo Quero Quero É Quero As Cervejas O Mais Possível Geladas Quero As Cervejas O Mais Possível Gelada Ó O Mais Possível Invariável Poderia Mudar A Ordem Se Eu Quisesse Aqui Não Poderia Quero As Cervejas Geladas Ou Mais Possível Poderia Mudar A Ordem Aqui Não Teria Problema Quero As Cervejas Geladas Ordem Mais Possível Mudei a ordem Que não alterou Nada Tá Então O Mais Possível É Invariável Beleza Agora o seguinte Eu tenho que tomar cuidado Porque eu posso flexionar esse O Aqui ó E se eu flexionar esse Ozinho aqui Eu tenho que flexionar a palavra possível também Tá Quando esse aqui aparece assim O Mais Possível Tem que aparecer sempre assim O Mais Possível Porque se eu flexiono esse O aqui Aí eu tenho que flexionar a palavra possível também Certo Por exemplo Quero As Cervejas Cervejas As Mais As mais Possíveis Geladas Entenderam? Aqui Se eu coloco esse aqui ó O Mais Possível Só se escreve assim ó O Mais Possível Se por acaso eu quiser flexionar esse O aqui pra qualquer outro bicho qualquer Aí eu tenho que flexionar Aqui Beleza? Eu não posso colocar os mais possíveis E não posso colocar o mais possíveis É aqui que está a pegadinha Lá na prova vamos tentar mudar essa ordem Flexionar um e outro não Ou você flexiona os dois Ou não flexiona nenhum É assim que funciona a regra Tá? É assim que funciona ó É É Comprei Comprei Dez Pães Os mais Possível Claros Claros Certo Ou errado Comprei dez pães os mais possíveis Claros Errado Porque eu flexionei o os aqui não foi? Então aqui deveria ser o que? Possíveis Poderia mudar a ordem Então aqui está errado Como é que ficaria correto aqui? Possíveis Poderia mudar a ordem Comprei Dez pães Dez pães claros os mais possíveis Poderia mudar a ordem A questão é aqui ó Se eu flexionar isso aqui Tem que flexionar possível também Lá na prova vamos flexionar só isso aqui E perguntar se é a concorrente Eles vão grifar só a palavra possível E vão perguntar se está correta ou não a palavra possível Entendeu? Lá na prova? Vamos flexionar aqui ou não flexionar e perguntar se está correta Vamos grifar e vamos perguntar se está correta a palavra possível aqui Alguém for com dúvida aqui? Olha lá É tranquilo né? Ninguém vai errar isso na prova não Ou mais possível Ou então os mais possíveis Ou então as mais possíveis Sempre vai ser o mais possível Sempre Maravilha Beleza São várias regrinhas E nós temos que aprender todas Regra número 12 Regra número 12 Regra número 12 é mais É sim De quareba pura É a palavra menos Pessoal a palavra menos Essa palavra aí é uma palavra invariável Não se flexiona menas Não existe em língua portuguesa a palavra menas Tudo bem? Então a palavra menos É uma palavra o que? Invariavel Porque não existe Você escreve aí Não existe a palavra menas Escreve aí Eu tenho que parar Eu tenho que parar de falar menas no meu dia a dia Você tem que escrever aí Né? Menas Havia menas alunas Havia o que? Menos Alunas A gente fala menas Porque parece que é menos Porque alunas é substantivo A gente está achando que isso aqui é adjetivo É por isso que você fala via menas alunas Menas pessoas Né? Menas pessoas Ah Parecia que tinha menas pessoas hoje na sala Menas pessoas Não Menos Menos é invariável Menos é invariável Menos é invariável Certo? Beleza Regrinha fácil Decoreba Vamos ver a próxima A próxima aqui Número 13 A palavra Que palavra é essa aqui, hein, pessoal? Hã? Leso ou leso? Leso 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 de lesado Leso Essa palavra aqui é adjetivo Hã? É adjetivo E adjetivo concorda com o? Substantivo Bem fácil Ele Cometeu Um crime De leso Leso Patriotismo Vai concordar? Com o substantivo Que aparecem Que aparecem Na Frente Ele cometeu um crime De leso Patriotismo Ou então Ele cometeu um crime Ele cometeu um crime De leso De leso Leso Pátria Pátria Peraí Concorda com o substantivo Que aparece Dúvidas 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 Meio 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 Vamos lá A palavra Meio Então 14 A palavra Meio Pessoal Quando Ela tiver valor De Metade Ela foi igual a metade Ela vai ser adjetivo E a palavra Meio Quando tiver valor De Um pouco Ela vai ser Adverbo Beleza? Se tem valor De metade Adjetivo E vai concordar Com o substantivo Se tem valor De um pouco É adverbo Vai ficar Invariável Simples assim Por exemplo As meninas As meninas Estão Meio Sonolentas É verdade? As meninas Estão Meio Sonolentas Elas estão o que? Elas estão o que? Um Pouco Então é adverbo E adverbo É invariável Agora Se eu diga assim Bebi Meias Xícaras De café Olha lá Bebi Meias Xícaras De café Meias Aqui Agora É o que? Metade Não é? Sim ou não? Então vai ser o que? Adjetivo E vai concordar Com quem? Com o substantivo Xícaras É um substantivo Feminino Está no plural Então meias Vai ficar também Feminino No plural Certo? Então nada Das meninas Aqui falarem mais Estou meia Cansada Se você disser Que está meia Cansada Sabe o que eu vou fazer? Vou te dar Meio comprimido Meia dose De remédio Para você Melhorar Meia cansada Estou meia doente Estou meia sonolenta Meia triste Só a metade Só a metade do corpo Meia Com o valor de metade É adjetivo Meio Com o valor de um pouco É adverbo E adverbo é invari A décima quinta aqui Para a gente fazer o intervalo Décima quinta Olha só A décima quinta É a seguinte Participio Verbo no participio É como se fosse um adjetivo Funciona como um adjetivo Tem que concordar com um substantivo Tá Então Verbo no participio O participio tem que concordar com o substantivo Por exemplo Dado O tempo Eles Começaram A prova Dado o tempo Eles começaram a prova O tempo O tempo ali é substantivo Tempo é substantivo Dado Aqui Funciona como adjetivo Tempo o que? O tempo foi Dado Tá vendo? Tem que concordar com quem? Com o substantivo É muito comum É muito comum A gente não flexionar Isso aqui Conforme se deve Por exemplo Por exemplo Dado Alargada Parari Parará Dado Alargada Certo ou errado? Dada Alargada Tá vendo? O participio funciona como adjetivo Completada A prova Os atletas Se hidrataram Completada A prova Não é completado A prova não Completada Completada A prova A prova Os atletas Parari Parará Completada A prova Dado O tempo Vistas As Anotações Parari Parará Vistas As anotações Não é visto As anotações Não Beleza? Então o participio Vai funcionar Como o que? Como adjetivo E é muito comum A gente enfrentar E achar que ele tem que ficar no masculino E esquecer ali a concordância dele Dado O recado Dada A palavra Dada A explicação Dada A explicação Explicada A matéria Vamos fazer o intervalo Beleza? Daqui a pouco a gente volta Deuda Dada 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 A Dada 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 Obrigado.